Música Olha que personalidade que eu encontrei aqui na 41ª Spopec Meu amigo Hamilton Berranteiro Hamilton, olha só, a última vez que você esteve comigo Você falou que estava à procura de uma mulher Conseguiu essa mulher ou não, meu brother? Conta pra mim Nada, nada, rapaz Estou na lona até hoje Então vem cá, então faz o que você está fazendo de melhor Toca esse berrante, rapaz Vou tocar e vamos ver se é o rumo à namorada Música Música Esse aqui é meu amigo Hamilton Berranteiro Hamilton, por favor, se não conseguiu a mulher, por favor, o apelo Pontal em foco, olha só, o apelo de Hamilton Berranteiro Por gentileza, apareça um amor para o meu coração que eu estou a perigo E essa gravação foi oferecida para minha sobrinha Samara, vem aqui Samara Obrigado pela participação, Mito Berranteiro Música Música